Eu sempre sonhei em fazer macarrões perfeitos assim. Hoje eu vim ensinar a fazer macarrões perfeitos. Por que perfeitos? Porque um dia eu coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre macarrões. E eu tive que tirar esse vídeo e na verdade eu já venho pedir desculpa a todos. Porque realmente os macarrões não ficaram perfeitos. Faltou o famoso pezinho. E se não tiver pezinho nos macarrões, não são macarrões. E eu acabei deixando isso escapar. Me desculpem, porque hoje eu vim ensinar a fazer macarrões perfeitos com direito a tudo. Inclusive pezinhos. Não esses peizinhos horrorosos que são os meus. Macarrões perfeitos com os peizinhos assim, ó. Vamos para a receita. Toda a parte da receita vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vê com cuidado todo o passo a passo. Aproveita, copia e cole no teu Word para você ter essa receita na sua casa. E o ideal é você ter uma balança para que esteja todas as medidas pesadas perfeitamente. Balança hoje em dia é muito baratinho e você já pode ter a tua aí na tua casa. Tchau. 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 é muito simples. É somente você colocar as claras junto com o açúcar na batedeira e bater. Isso vai dar um merengue. Mas hoje aqui eu vou utilizar o merengue. Merengue italiano vai deixar a estrutura dos seus macarrões bem melhor, mais perfeitas. E o merengue italiano só tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? É a mistura das claras com o açúcar e vai ter que fazer um cozimento. Mas cuidado com esse cozimento. Não pode cozinhar demais. Quando você mistura as claras junto com o açúcar, fica algo visgoso, tipo colante. E aí você vai colocar numa panela, levar a um banho-maria ou num fogo bem baixinho, como você vai ver aí no vídeo. Mexer sempre até que isso fique bem líquido e vai dar, na verdade, uma aquecida nessas claras. Só toma cuidado para não cozinhar demais. Não com esse fogo tão alto assim, mas com um fogo bem baixinho. Eu vou trabalhar junto com as claras e o açúcar, deixando eles mais líquido para poder fazer o nosso merengue. Não precisa encostar a bundinha da panela no fogo. Isso poderá queimar. E sim, fazer dessa forma até que você tenha certeza de que dissolveu o açúcar junto com as claras e fique bem líquido essa mistura antes de fazer o merengue. Se preferir, pode colocar também em banho-maria. Aqui, como você pode ver, eu já retirei do fogo e olha como é que ficou bem líquido. Misturou totalmente o açúcar com as claras, sem ficar nenhum bruminho. Agora eu vou levar para a batedeira, bater em velocidade máxima, acrescentar o meu cremô de tártaro e vai se transformar no nosso merengue. Antes de pôr essa mistura na batedeira, você também tem que ver se a tua batedeira, ou seja, o bol da batedeira, está bem sequinho, sem nenhum tipo de água ou gordura, porque senão o merengue não vai ter força para subir. Agora sim eu já ia esquecendo o cremô de tártaro. O cremô de tártaro vai deixar as suas claras umedecidas, caso você venha bater demais. E se você não tiver cremô de tártaro ou não achar na sua cidade, então fique de olho na batedeira para que isso não aconteça. Você pode ver o meu merengue já ficou em ponto de pico. Olha que bacana! Chegou a hora de fazer a nossa macarronagem, que é misturar os ingredientes secos, que estavam separados, junto ao nosso merengue. Vá colocando aos poucos. Essa etapa é muito importante. Você vai misturar, mas com cuidado para que não brilhe muito. Eu vou colocar um pouco desse conteúdo em um prato e fazer um teste para ver se já está no ponto para fazer os nossos macarrons. Você vai jogar um pouquinho desse conteúdo no prato e contar 10 segundos. Quando o pico que ficar em cima, ele se dissolver completamente, aí eu sei que está no ponto. Como ele não se dissolveu, eu vou bater mais um pouquinho. Esse foi o primeiro teste. Vamos fazer o segundo teste. Com de 10 segundos. Batidas na porta da frente. Esse é o ponto certo. Aqui em cima está mais lisinho e ele esparramou um pouquinho mais rápido. Aqui ele ainda está mais firme. Vamos então agora fazer os nossos macarrons. Quero te apresentar esses dois produtos. Aqui eu tenho uma folha forneável. E aqui eu tenho um tapete para macarrons. Caso você não tenha o tapete e nem essa folha forneável, você vai utilizar o papel manteiga e vai dar tudo muito certo. Você vai pegar um tabuleiro na sua casa. Esse mesmo velhinho assim é bacana. Virar de ponta cabeça e colocar o seu papel manteiga ou a sua folha forneável. Aqui eu tenho uma manga de confeitar com o bico perlé número 12. A questão do tamanho dos macarrões, você pode se basear por uma moeda de um real. Caso você esteja fazendo com papel manteiga, você pode até demarcar com um lápis. Para você poder ter um guia. É o tempo. Eu pego um pouquinho para ter. Argumento. Não esqueça de dar umas batidinhas para poder sair o ar. Agora eles vão descansar por cerca de 15 a 20 minutos. Isso vai depender muito do tempo, da temperatura. Caso a temperatura esteja muito fria, eles vão demorar por demais a secar. Aí tem que ter um pouco de paciência. Se a temperatura estiver bem quente, ambiente, aí eu não preciso nem falar, né? Esse outro aqui eu já vou utilizar os tapetes para macarrons. Facilita na hora da demarcação. Mas fico sem jeito calado. Ele ri. Ele zomba do conto. Eu chorei. Muito bem, galera. Eu quero dizer para vocês que os nossos macarrões, eles custaram, os meus aqui, custaram a secar bastante. Porque o tempo hoje aqui está chovendo, está muito úmido e aí demoram a secar mais. Se o tempo não estiver desse jeito, aí você já sabe que seca muito mais rápido. Ok? Bom, o teste é o seguinte, galera. Olha só. Você vem com o teu dedinho. Está limpo, tá? Vem com o teu dedinho aqui em cima e passa. E aí não gruda. E aí eu sei que ele já secou essa parte de cima. Agora uma outra coisa bacana que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Toma cuidado quando você fizer no papel manteiga ou então nessas plaquinhas forneáveis, tipo silpate, né? Para vocês deixarem bastante espaço, porque senão vai acontecer igual esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui melhor. Está vendo, ó? Grudou um no outro e isso não é legal. Então eu já sei que pelo menos dois macarrões aqui eu não vou conseguir aproveitar, porque eles grudaram somente para mim comer. Isso não pode acontecer no cliente. Mas eu quero mostrar para vocês que aqui também, ó, está bem sequinho. Ó, não gruda. Não pode grudar nada no teu dedo. E agora nós iremos levar ao forno. E eu quero conversar com vocês sobre forno, gente. Seus macarrões, eles têm que assar em forno 150 graus. Existem algumas confeitarias que têm forno esturbinado com um ventilador dentro do forno para circular todo o ar e ajudar a levantar mais rápido esses macarrões, criando os famosos peizinhos, né? Se você não tem esse forno, assim como eu não tenho, você vai fazendo o forno convencional e vai dar muito certo. Agora preste atenção numa dica muito importante. Na parte de baixo do teu forno tem uma grade e uma outra grade. Se não tiver essa grade, você vai mesmo assim colocar o seu tabuleiro de cabeça para baixo e colocar o tabuleiro que está os macarrões em cima, na grade de cima. Deixando a porta um pouquinho só entreaberta para que você venha assar em forno baixo, numa temperatura de 150 graus, como eu disse. Isso vai demorar em torno de 15 a 20 minutos. Vai depender muito do seu forno. Eu, na verdade, fico igual uma coruja olhando para ver como é que está acontecendo. Eu andei observando que os macarrões que ficam lá atrás, eles acabam subindo bem mais rápido os peizinhos, enquanto os da frente, por causa da porta, entreaberta, demoram mais um pouco. Aí o que eu faço? Eu abro com muito cuidado, viro e deixo assar mais um pouquinho para que fique tudo bem direitinho. E aí, na hora de você retirar do forno, tem que deixar esfriar bem para rechear. Eu vou te mostrar como isso acontece. O forno, pré-aqueça ele somente dois minutos, nada mais do que isso. Se não tiver essa grade, você pode colocar nessa parte aqui, ó, de baixo. Ok? E aí o teu tabu... Tudo bem, galera? Macarrões já prontinhos. E olha que bacana. Deixa eu mostrar para vocês com detalhe. Isso aqui, ó, essa partezinha aqui é que é o pezinho. Tem que ter o pezinho porque senão as pessoas vão reclamar e na verdade, sem pezinho, realmente não são macarrões. Esse daqui foi o que eu fiz com a folha forneável. Eles ficaram um pouquinho maiores do que o outro. Vou mostrar o outro para vocês. E esses aqui, ó, foi os que eu fiz com o tapetinho de macarrons. Tem que esperar esfriar para você poder remover com uma espátula bem fininha por baixo. E agora, prontinhos para recheá-los. É pura verdade. Os macarrões, eles ficam bem melhores não no dia que você preparar tudo, tipo assá-los, rechear. Você tem que preparar tudo, rechear, colocar num potinho com tampa e deixar na refrigeração. 24 horas depois, esses macarrões vão ficar perfeitos. Macarrões dá dinheiro. Se você fizer com o pezinho, senão as pessoas vão reclamar, como reclamaram aqui num vídeo que eu tive que apagar. E agora eu vim te ensinar esses deliciosos macarrões de chocolate. E agora eu vim te ensinar. Então, se você gostou desse vídeo, eu acho que eu mereço mil likes aqui. Já começa a dar seu like, like, like. Um beijo bem grandão no seu coração. Muito obrigado. E treine em macarrões, porque macarrões são macarrões e fazem lucrar bastante. São vendidos em média de R$3,50 a R$4,00. Um beijo e, ó, fica com Deus, fica por aqui mais um Confeitaria Online, macarrões com peizinhos e tudo. E aí Um beijo e, ó, fica com Deus, fica por aqui mais um Confeitaria Online, macarrões com peizinhos e tudo.